Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo tá bem legal, eu vou ensiná-los a fazer dois modelos de varal articulado com cano de PVC. Bora comigo pro vídeo! Pra começar eu vou precisar de uma conexão T, quatro joelhos de 90 graus e os canos de 20 milímetros, dois com 19 centímetros, um com 40, dois com 60 centímetros e esse aqui eu cortei com um metro que vai ser a altura mas pode ser menor. Eu vou começar colocando dois joelhos, um em cada ponta do cano de 40 centímetros. Depois eu vou pegar a conexão T e colocar no centro desses dois canos menores e nas extremidades eu vou encaixar o joelho. Em cada ponta do joelho eu vou encaixar esse cano de 60 centímetros que vai ficar nesse formato. E na parte do T, em que ele tinha ficado no centro de dois canos, é a parte em que vai ficar a altura, que foi o que eu cortei de um metro, mas isso daqui varia muito do local em que você vai utilizar. E pra colocar a corda pra pendurar a roupa, eu tô fazendo os furos com a furadeira em todas as duas extremidades menores aqui do varal. Então eu coloquei esse furo um pouquinho mais grosso que a corda pra ela poder passar com mais facilidade. Ao todo eu fiz quatro furos desse lado e quatro furos do outro lado, mas também depende muito da sua necessidade. Aqui eu tô utilizando uma corda de nylon, mas você pode utilizar a corda da sua preferência. Aqui eu tô utilizando uma corda de nylon, mas você pode utilizar a corda de nylon, mas você pode utilizar a corda de nylon. Pra fixar na parede, eu coloquei essas duas abraçadeiras, que precisam ser maiores que o cano, pra poder dar mobilidade. Aqui na lateral também coloquei um parafuso, que vai servir de suporte pro cano em que fica na altura. Percebam que eu também fiz um furinho nesse cano, que é pra quando eu não tiver utilizando o varal, eu vou desencaixar essa parte, vou abaixar o varal, mas pra esse cano, que é a altura, não ficar solto pela casa, eu vou encaixar esse cano bem nesse parafuso que eu acabei de mostrar pra vocês. Assim ele fica bem no ladinho do varal e não ocupa muito espaço e não fica espalhado pela casa também. Olha só como ele fica bem discreto. E na hora que eu quiser utilizar, é só eu tirar ele do suporte ali do parafuso, encaixar ele nessa conexão T e ele já vai estar pronto pra uso. Lembrando que esse varal aqui, ele não suporta muitas roupas pesadas. É apenas pra roupas leves ou então roupas de criança. E aí E aí E aí E aí E aí Para a segunda experiência, eu vou precisar de 4 canos de 20 milímetros também, com a medida de 30 centímetros, 3 canos de 3 centímetros cada um, mais 2 canos que vão ficar nas pontas, que tem 5 centímetros mais ou menos, pode ser mais ou pode ser menos também, e 4 conexões T. Eu vou começar unindo todas as conexões T com esses canos menores. Esses outros canos das extremidades, eles variam muito de tamanho, assim como pode ser de 5 centímetros, pode ser maior ou então menor. Agora eu vou encaixar os canos de 30 centímetros em cada conexão T. Esse varal já está praticamente pronto, só está faltando fixar na parede, e o legal de colocar essas conexões, é que você consegue modular para o lado que você quiser. Para fixar na parede, eu também utilizei duas abraçadeiras, e elas precisam ser maiores que o cano, para poder dar mobilidade. Aqui na parte de cima, você pode finalizar com um cap também, eu não finalizei porque isso daí varia muito da questão de gosto, se você quiser com acabamento melhorzinho ou não. E nessa parte do final também, você pode finalizar com o cap. O legal desse varal é que ele te dá várias possibilidades de utilizar para diversos canos. Como por exemplo, aqui eu estou utilizando como um cabideiro, mas também pode ser utilizado como o próprio varal. Pode ser colocado também mochilas, bolsas, bonés, e também você pode utilizar, por exemplo, na área de jardim, para colocar as plantas. E agora, falando tudo isso, me conta aí o que você colocaria nesse varal, ou então nesse cabideiro. Se você gostou desses dois projetos, deixa o like e se inscreva no canal, e nos aguarde nos próximos vídeos com muitas dicas legais. Tchau, tchau!